Fala família, sejam bem-vindos ao canal do Cultura do Reino, eu sou o Robert Marques e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quais são os livros que eu tenho na minha biblioteca. Muitas pessoas têm me perguntado quais são os livros que você lê, cara, e eu vou mostrar pra você então em primeira mão. Eu nunca tinha feito isso, mas eu vou te mostrar aqui esses livros físicos que estão aqui nas minhas prateleiras, mas eu vou te mostrar também na tela do meu computador alguns livros que eu possuo de forma digital. Mas antes eu quero pedir pra você se inscrever no canal, compartilhar e curtir esse vídeo aqui e não se esquecer também de acionar o sininho pra receber novas notificações. E vamos lá! Então família, pra gente começar aqui, vou mostrar pra vocês essa prateleira, essa parte aqui onde eu coloco os meus livros mais teológicos, ou seja, pra aqueles que desejam se aprofundar um pouco mais nas escrituras, eu super indico. Então pra começar eu tenho aqui um de teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Muita gente pergunta, né? Teologia sistemática é um tipo de livro que ele tem assuntos organizados, de forma progressiva, ou seja, existe um estudo específico da palavra, outro específico da igreja, por aí vai. E eu tenho esse livro aqui que também é muito legal, que é um dicionário que traz a palavra num sentido original, tanto no grego como no hebraico. Eu uso aqui também um dicionário bíblico. Esse aqui é legal também, que é um estudo aprofundado do Antigo Testamento. Esse livro aqui tem um lugar muito especial, eu uso bastante, dicionário ilustrado da Bíblia. Olha só que legal, deixa eu colocar aqui pra vocês. Cada palavra que você deseja estudar, ele traz de forma bem aprofundada aqui, tanto no contexto cultural, histórico e também sociológico, é bem legal. Por exemplo, se eu quiser pegar uma palavra obédidão aqui, ele me traz várias características relacionadas a essa palavra, o que é obédidão, obediência e por aí vai. Tá em ordem alfabética. É muito legal e eu uso bastante. Tem também outros livros aqui de teologia sistemática, mas eu não uso tanto esses aqui. Esses aqui. Eu uso mais esse. Esse de teologia sistemática do Wayne Gruden, eu super recomendo pra vocês. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que é teologia sistemática na prática. Olha só. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Se vocês olharem aqui, tá vendo? Parte 1, ele coloca aqui a doutrina da palavra de Deus. Ele traz aqui características. Eu quero estudar sobre a doutrina de Deus. Então ele traz vários capítulos, vários temas relacionados a isso. Doutrina do homem, doutrina de Cristo e por aí vai. É muito legal e eu uso bastante. É super recomendado. E aqui eu tenho, claro, um dicionário de português, que me ajuda bastante também. E algumas bíblias específicas. Essa aqui, por exemplo, é a Arqueológica. Essa aqui é a Bíblia de Estudo da Reforma. É muito legal também. Tem comentários, tem algumas notas de rodapé que são bem interessantes também pra agregar o seu estudo. Agregar no seu sermão. Agora eu vou mostrar pra vocês outros livros que eu tenho por aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora alguns livros que eu tenho aqui na minha prateleira. Por exemplo, esse aqui do NT The Writer. Cara, top demais. Todos os livros deles são muito bons. Tenho aqui também do Paul Washer. Maravilhosa Graça do Filipe Ansi. Muito bom. É um clássico da literatura cristã. Vamos passar mais um pouquinho aqui. Triunfo da Fé do Weber Campos. Muito legal, muito legal mesmo. Esse aqui, muito top. O Evangelho do Reino desse autor. Muito legal. Que fala sobre as características do Reino de Deus. Como que o Reino de Deus se movimenta. Muito bom. Esse aqui também é muito bom. O Reino de Ponta Cabeça. Somos Todos Sacerdotes. Também é muito bom. Eu li. Tenho aqui também embaixo o Francis Chan. Deus Esquecido. Muito bom. Muito bom. Fala sobre o Espírito Santo. Esse aqui, meu amigo, esse aqui é top demais. Esse aqui. Se você não tem, adquira. Se você ama o Senhor do Keith Green. Keith Green foi um ministro de louvor lá nos anos 70. Ele se converteu ao Senhor. Tinha um futuro brilhante, né? Brilhante no sentido de sucesso em carreira musical. Mas teve um encontro com o Senhor e foi transformado. Infelizmente, ele faleceu num acidente aéreo em 1982. E a sua esposa pegou alguns escritos dele e transformou em livro. Cara, são devocionais que ele escreveu. São muito bons. Muito bons mesmo. Tem aqui John Piper. Tem vários livros do John Piper. Tá perdido por aqui. Porque eu recentemente organizei aqui o meu escritório. Na verdade, minha esposa organizou o escritório. Então, muitos livros não estão na ordem que eu organizo. Geralmente, eu coloco em uma prateleira livros que eu não li, mas que estão na lista pra ler e aí, conforme eu vou lendo, eu vou tirando da prateleira e colocando pra baixo. E isso me ajuda bastante a organizar mais ainda. Aqui em cima, olha só. Tem aqui clássico da literatura cristã também, Confissões de Agostinho. Tem aqui no cantinho do Benelibscher, Cultura do Avivamento, que é muito bom. Todos do C.S. Lewis. Tem aqui John Bivir, que são muito bons. Aqui, ó. Temor do Senhor. Quem mais tem aqui, ó. No cantinho, esse livro aqui é muito bom. Me ajudou bastante a entender como nós podemos exercer a nossa mordomia, né? Especificamente na parte que diz respeito às finanças. Pobreza, riqueza e prosperidade. Chris Fallon. Esse aqui em especial de um amigo meu, né? Economia do Reino. O nome é bastante sugestivo. Matheus Ortega, um cara que eu conheço há mais de 10 anos. Aqui é o Fruto de Experiência. Ele é um cara que fala muito nessa área e eu indico pra vocês adquirirem esse livro do Matheus Ortega. Muito bom. Muito bom mesmo. Tem aqui no meu cantinho, tem uma Torá aqui, ó. Bem bacana. Aqui algumas bíblias que eu tenho. Essa aqui é uma bíblia católica, bíblia de Jerusalém. É muito boa, tá, gente? Eu, particularmente, eu gosto bastante. Eu tenho alguns outros livros aqui também. Martin Lloyd-Jones também. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora, eu separei aqui alguns livros especiais pra vocês darem uma olhada, que eu acho bem interessante. Todos os livros do Timothy Keller, cara, adquira que são muito bons. Esse livro, A Presença, do Bill Johnson, é fantástico. Fala sobre nós cultivarmos uma habitação pra Deus fazer morada eterna. John B. Ville, esse livro eu também li um tempo atrás. Muito bom também, Kriptonita. Esse aqui é sensacional. Todos os livros do A.W. Tozer, muito bom. Esse aqui saiu recentemente no Brasil com uma capa, meu Deus, linda demais. Conhecimento do Santo. Adquira. Todos os livros são suspeitos pra falar sobre discipulado, vida crucificada. Então, todos os livros relacionados a esse assunto, pode adquirir que são muito bons. Esse é fantástico. Esse também aqui é sensacional, do Timothy Keller, tá aqui, deixei separar. Significado do casamento, que fala sobre a importância do casamento, da união. E aí ele aborda vários temas sobre a parte de sexo, de namoro, de solteirice, de novo casamento. É muito top. Esse reformação também me ajuda bastante de maneira prática. Eu gosto muito do Mark Driscoll. É sensacional, uma linguagem super acessível. Esse aqui é o top dos tops. Igreja Centrada, muito bom. Esse aqui é clássico também, tá, gente? Pode adquirir sem erro, você vai gostar bastante. A Cruz do Rei Timotequeira. E esse também é clássico da literatura cristã, que é o cristianismo puro e simples. Beleza? Agora eu quero mostrar pra vocês, na tela do meu computador, alguns outros livros que eu também possuo e que eu vou te mostrar o quanto me ajuda não somente a estudar, mas também a preparar sermões. Vamos lá comigo. Agora eu vou mostrar pra vocês uma outra biblioteca que eu tenho dentro do meu computador. A primeira coisa que você vai fazer aí é entrar no seu navegador. E aí você vai digitar Software Logos, que é a plataforma que eu utilizo. Entra lá no site e aí você vai vir aqui nessa opção, baixar o Logos no seu computador ou se você preferir, você pode instalar dentro do seu celular ou do seu tablet. Feito a instalação, eu vou abrir o meu aqui, meu Logos. E aí vai abrir essa tela, ok? E aí eu vou mostrar pra vocês a biblioteca, a infinidade de livros que eu tenho aqui dentro do meu Logos. São muitos livros, cara. Além de livros, você tem acesso a comentários, a uma infinidade de coisas. Deixa eu tentar mostrar pra vocês algumas coisas aqui que eu utilizo. Por exemplo, se eu quiser estudar sobre Jesus, eu vou digitar aqui a palavra, vem aqui nessa ferramenta Factbook e aí eu digito aqui a palavra Jesus. Olha só o que ele traz pra mim. Cara, ele traz muita coisa. Carpinteiro, fundador de um grupo religioso, homem bíblico, messias, professor, profeta. Aí ele me traz artigos chaves, cara. Ele me traz fontes, me traz imagens que vão me auxiliar, passagens proféticas. Enfim, uma infinidade de coisas. Olha só, palavras em grego, palavras em hebraico. Outra coisa também que a gente pode acessar aqui, que eu gosto muito, são esses guias. E aqui eu tenho guias de passagem, estudo da palavra, da Bíblia. Eu tenho aqui também guia teológico, guia exegético. Deixa eu clicar aqui nesse guia exegético pra você ver. Por exemplo, me trouxe aqui a passagem de João 3,16. Eu posso digitar outras passagens também, caso eu queira estudar especificamente elas. Então vamos colocar aqui João 3,16 até o 21, por exemplo. Aí ele vem me trazer, cara, muita coisa boa que vai agregar no meu estudo ou na preparação de um sermão. Você realmente vai se aprofundar na palavra. Só que uma coisa interessante que o Logos não pode fazer por você é orar por você, é estudar por você. Ele vai trazer ferramentas, ele vai te auxiliar nos seus estudos ou na preparação de um sermão ou de um assunto específico que você queira estudar. Ele não vai te dar a unção, tá? A unção você adquire no lugar secreto. Ele é uma ferramenta que vai auxiliar. Olha que legal, cara. E aí eu vou fazer um estudo exegético em cima dessa passagem. Ele me dá muita opção, muita opção. Cara, não aprende quem não quer, porque tem ferramenta suficiente para isso. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais desse software Logos, vai lá, baixa. E eu vou gravar muitos vídeos usando essa ferramenta aqui. Vou gravar vídeo falando como preparo os meus sermões. Enfim, eu vou trazer muito material aqui para você que deseja se aprofundar na palavra, para ser fervoroso no espírito também, com o auxílio do software Logos. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu comentário falando a respeito do que mais te chamou a atenção. Se você quiser, inclusive, deixar alguma recomendação de livro, manda aqui para mim que eu terei o privilégio de ler cada comentário que vocês deixarem aqui. E também eu vou deixar o link do canal do Logos para você acessar. Lá tem muita ferramenta também, muito material que você vai gostar bastante. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.